Olha, vou preparar para virar, porque agora o novo novo vai molhar o telefone. Vou conseguir ver esse escorregando aqui. Vou virar o telefone agora, só vai molhar. Já vai molhar, já vai curar os lados. Nossa Senhora, olha aí. Vamos lá. Vou esconder aqui porque a água não deixa. Ah, na lateral dela. Ah, eu escondi, consegui escondir da brisa. Nossa Senhora. Dizem que não, deixei lá, estou dentro aqui, escorregando. Não sei se escorreguei, né? Olha aí. Nossa Senhora. Vamos entrar por ali, que vai molhar, mas... Que frio, que vento, que vento. Ah, mas a cabeça aqui ainda, que merda. Ah, é só entrar por baixo, que ela aqui, eu estou protegido agora. Estou protegido. Ah, e esse piso aqui de madeira? Ei, caralho. Oh, rapaz. Uh, caralho. Muito. Beleza. Ah, que maria. Vamos lá. Espera aí. Vamos dar uma volta aqui. Vamos lá, caralho. Vamos lá. Ah.